Estadio, eu viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades Sou relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas Marisca no caixão dos cavados Nosso caminhão iluminado É constelação, cometa, dragão, durado Essa foguera é rodeio e canção Essa cara fala é luz e calor Pela cadeia te riscando o céu Não deixa morrer sonhos de amor Diz que existe uma paixão Constante e eterna como a mão do sol Juntam espadas, homem e mulher O branco e o negro, o raio que eu vou É isso que você ouviu? Eu acho que você tem que casar Eu acho que a gente vai ter que ter muita paciência Vamos esperar E principalmente nós vamos prestar atenção É, sim, mas se o Jesus e a filha do Chico, a Tadana, virem aqui Bom, vamos tratar eles muito bem, com muita educação O que nós fizemos da outra vez Mas principalmente nós vamos ficar em silêncio Eles podem ser amigos do seu Biratã Mas de nós eles não vão ouvir uma palavra sobre o que aconteceu Nenhuma palavra Eu não vou dizer nada, polícia Mas uma coisa eu lhe aviso Se alguma coisa de ruim acontecer com Maria Lua Eu não vou pensar mais duas vezes Eu vou chamar a polícia e contar tudo, tudo, tudo O que Maria Lua me disse Mesmo que esteja mentindo conforme o senhor está dizendo E aí vai ser a polícia que vai ter que descobrir a verdade Vocês brigaram, Zé? Brigamos, Flora Eu acho muito difícil duas pessoas se entenderem Ainda mais duas pessoas como eu e a Ana Complicado o jeito que a gente é Eu estou me sentindo muito sozinho, Flora De repente as coisas começaram a acontecer na minha vida Tudo de uma vez só Eu preciso tentar ter controle, pensamento firme Para a minha vida não sair por aí Sem rumo igual um barco solto no vento Eu vou procurar o teu filho Não é justo que tu fica sofrendo assim E eu tenho certeza que ele vai te entender Eu tenho certeza que o Zé Trovão vai te perdoar Eu vou trazer teu filho aqui Eu vou trazer o Zé Trovão aqui Você pode mesmo trazer meu filho, Helena? É claro que eu posso E eu tenho certeza que quando ele te ver Ele vai te perdoar Helena Acho melhor a gente conversar lá fora Seu Renolfo, por favor Eu quero ver meu filho Calma Você vai ver seu filho Mas não adianta precipitar as coisas Precipitar as coisas? Mas que poupagem tu estás dizendo, Renolfo? Há 30 anos que ela está sonhando com este momento Helena, desse jeito você não vai ajudar em nada Absolutamente em nada Incentivando desse jeito a Verônica A trair a Dolores Acho melhor a gente conversar lá fora, viu? Está bem Eu vou sair um pouco, eu volto logo Por favor, Helena Não me abandone Você é minha única amiga Eu não vou te abandonar Eu não vou te deixar sozinha Helena Amém. Olha aqui, Ranulfo. Eu só quero te dizer uma coisa. Eu estou cansada de ver a Verônica sofrendo desse jeito durante todo esse tempo. Há quase 30 anos que ela não anda mais, que ela está doente. Eu nem sei como que ela conseguiu resistir esse tempo todo. Eu acho que a única coisa que ainda mantém ela viva é o sonho. É a esperança de ver o filho. Por isso, Ranulfo, ela precisa ver ele. Ela tem que ver ele. Porque se ela morre antes disso acontecer, eu não vou me perdoar nunca. Helena, a Dolores... Ah, Ranulfo. Eu já sei tudo que tu vais falar. Como eu também estou cansada de saber que a Dolores mantém a Verônica aqui por sua vontade própria. Eu acho que ela sempre teve medo de conhecer o filho. Porque ela achava que ele não ia perdoar ela nunca por causa da morte do pai. Mas agora, Ranulfo, agora as coisas mudaram. Agora ela quer ver o filho. Ela não precisa falar com ele se isso é perigoso. Mas pelo menos ela tem que ter a chance de ver ele. A Dolores não vai permitir isso. Ah, não? Então tu faz uma coisa, Ranulfo. Tu vais lá e dizes para aquela dona Dolores... Que se ela não permite que a Verônica vê o próprio filho... Eu mesma vou lá e conto toda a verdade para ele. Você não vai fazer isso. Claro que eu vou. Claro que eu posso fazer isso. Eu sou a única amiga dela. E eu tenho certeza que ver o filho vai trazer nela uma nova vontade de viver. Isso é tudo que eu quero. Que a Verônica fica viva. Tá bom. Eu vou falar com a Dolores. Agora eu te digo uma coisa. Você não vai fazer nada até que eu traga uma resposta definitiva. Está bom, Ranulfo. Eu vou esperar. Mas não muito tempo. Eu vou falar com a Dolores. Ah, meu filho. Por que que eu não posso conhecer você? Por que, meu filho? Por que, meu filho. Por que, meu filho? Por que, meu filho? Resolver essa minha situação com a Marisa de uma vez. Ver se eu consigo, pelo menos, ter coragem de contar pra esse menino que eu sou o pai dele. Preciso pensar sobre isso. Bom, filho, você sabe o que eu penso a respeito desse assunto, né? Agora, quem resolve é você. Sou eu mesmo que tenho que resolver. Dizem que você vai sair. Onde é que você vai? Eu? Eu tô indo pra São Miguel das Missões pra rever um povo que eu não vejo faz muito tempo. A pena. Se eu pudesse, eu ia com você também. Acho que ia ser bom eu rever as terras de onde eu vim, né? Poder saber mais um pouco de mim mesmo. Ainda mais nessa época que eu tô tão confuso. A pena. É. Mas agora também você tá cheio de preocupação aí, né, filho? Deixa pra uma outra hora. Vai deixar que eu arranjo uma outra pessoa pra ir comigo, tá? Lógico que dá pra ir com você, Gorda. Lógico que dá. Não tem problema nenhum. Eu não tô te atrapalhando, não, Bob. Ai, claro que não tá atrapalhando, Globo. Claro que não tá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos agora, porque agora eu cedi um carro que tá liberado. Então, vamos. Oi, Gorda. Oi, oi. Vai sair? Vou, mas não volto tarde, não. Ah, tá bom. Ah, irmão. Se a Clarice aparecer, você disse que eu fui com a gorda até a São Miguel das Missões, tá? Billy. Bobinho. Vamos com Deus. Obrigado. Obrigado. Amém. Amém. O que será que eles vão fazer lá, Billy? Será que eles vão pras ruínas das missões? Sei lá. Sei lá. Por que você tá preocupado com isso? Como? Por quê? Por que eu não posso ficar preocupado com isso? Ah, tem a dor. Olha, se a Clarice vier aqui, por que você não aproveita que o Bob não tá e conta pra ela que você tá apaixonado por ela? Ah, eu não posso fazer isso, Billy. Eu não posso mesmo. Eu não teria capacidade de chegar pra Clarice e dizer que todas aquelas cartas que ela recebeu... Eu disse todas. Disse quantas? Todas. Todas. Não eram do Bob. Eram minhas. Eu não posso, cara. Eu não posso. Por que não, hein? Porque desde bom Jesus que você tá apaixonado por ela. Não é bom Jesus. É bom jardim da luz. Ah, bom jardim da luz. Então, desde lá que você tá apaixonado por ela. Eu sei. Isso não dá mais pra esconder. Tá. Eu posso fazer isso, sim. Eu posso esconder. Eu não posso é fazer o que você tá me pedindo. Eu não posso. Você não sabe. Você não esteve aqui. Eu me alcoolizei completamente e nem assim eu consegui dizer pra ela. Eu vou dizer agora sóbrio? Não. Não vou dizer, não. E depois de rejeição comigo, não. Rejeição, não. Não. Parece até que eu tô imaginando a situação. Eu chegando pra ela e dizendo que eu tô apaixonado por ela. Ela vai me olhar completamente estatelada. Entendeu? Ela vai ficar sem saber o que dizer. Passada mesmo. Passada. Ela vai ficar passada. E eu ali, aquele constrangimento todo. Depois de muito tempo, ela vai conseguir passar a mão no meu rosto. Aquela coisa maternal. Meu querido, eu nunca na minha vida tive a possibilidade, nem pensei na possibilidade, de estar apaixonada por você. E eu não quero ouvir isso, Billy. Eu não posso, não vou, não quero. E pior, eu mereço ouvir isso. Até mais. Sapo não lava o pé, não lava o pé, porque não quer Ele mora na lagoa, não lava o pé, não lava o pé, porque não quer A Sapa não lava o pé, não lava o pé, porque não quer A Sapa não lava o pé, não lava o pé, porque não quer A Sapa não lava o pé, não lava o pé, porque não quer A Sapa não lava o pé, não lava o pé, porque não quer A Sapa não lava o pé, não lava o pé, porque não quer A Sapa não lava o pé, não lava o pé, porque não quer A Sapa não lava o pé, não lava o pé, porque não quer A Sapa não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé, porque não quer Ele mele ne mele elege, nele vepe nele vepe peke neke Nisipi nili vipi, nili vipi piquiniki Nili mili nili gi, nili vipi nili vipi piquiniki O sopo no lovopo, no lovopo pokonoko O lo molo no lovo, no lovopo, no lovopo pokonoko O sapo no lovopo, no lovopo, no lovopo, porque não quer Ele mora na lagoa, no lovopo, no lovopo, porque não quer A sapa no lovopo, no lovopo, pokonoko Alanduinho, alá, alá Ai, que moça mais bonita Tô vendo tudo, hein, Nudim? Isso, não é isso, é que eu já tinha visto ela Lá no desfile que a gente fez na cidade, sabe? E quando eu vi ela, eu já tinha achado ela bonita Mas agora, vendo ela de novo, tô achando ela mais bonita ainda Ah, dessa vez eu não queria prender ela de vista, viu? Não, 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 não Olha, Niltinho, eu não quero dizer nada, não, mas eu acho que ela deu uma bisunhada pra você. Será? Será? Será mesmo, Lomar? Ah, claro, pião. Vai lá. Vai ter ela lá. Vai lá. Vai lá, Niltinho. Se ela disser não pra você, não será o primeiro nem o último que você vai receber na sua vida, né? É. É mesmo, né? Não custa tentar. Quem sabe dessa vez, o Niltinho 91 tem mais sorte no amor. Ah, não, não. Mas eu não posso ir, não, porque vocês precisam de mim pra comprar os arreios, não precisa? Vocês estão precisando de mim. Ah, ô, meu pião. Vai lá e mete as cabeças, manda um tere-tete-tere-tete nela. Vai, pião. Vai, rapaz. Então acho que eu vou mesmo. Inter. Inter, toma coragem. Aí. Felicidade, pião. Açaipa, nalapapa, nalapapa, paca-naca. Nalamala, nalaga, nalapapa, nalapapa, paca-naca. Isepe, nalévepe, nalévepe, peke-neke. Eleme, ne ne legue, nalévepe, nalévepe, peke-neke. Isepe, nilivipi, nilivipi, piquiniki. Ilimili, niligi, nilivipi, nilivipi, piquiniki. O sapo não lavou o pé, não lavou o pé, por que não quer? Ele mora na lagoa, não lava o pé, não lava o pé, por que não quer? Oi. Oi. Essas crianças aí, é tudo irmão teu? Não, são meus alunos. Ah, é mesmo. É claro, né? Era brincadeira. Desculpa a brincadeira boba, viu, professor? Foi nada, não. É. É bom, meu nome é Niltinho. Eu sou peão de rodeio. Eu sou da companhia da dona Dolor Estrada. Eu sei, eu estive no desfile. Meu nome é Lina e eu sou professora primária. Lina, que maravilha, bonita. E... E onde é que vocês estão indo agora, Lina? Estou indo para a escola, dar aula para essas crianças. É? Será que... Será que eu pude ir junto? Pode? Se tu quiseres. Sim, te atrapalhar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, não, não. Eu sou da escola. Você está com medo dele. Eu sou da escola. Amém. 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 Mas isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Você deve estar enganada. Aqui só existem essas ruínas que você está vendo. Eu me lembro. Eu me lembro de ter estado aqui, Bob. Eu me lembro de tudo isso aqui. Foi no tempo do circo do pai da Dolores. A gente vinha para cá e abria a lona do circo. E eu me lembro mais ainda. De ter dito que eu achava esse cemitério muito estranho. Bom, se você se lembra de tudo tão bem assim. Lembro, sim. Lembro. Como eu tenho também quase que certeza que se o Azelino for enterrado aqui, como a Dolores disse, ele deve estar aqui nesse cemitério. E como eu acho também que se a Verônica estiver aqui, eu vou encontrar o túmulo dela. E aí 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 Paxiru, dá ajuda aqui, por favor. Isso aqui é que é um gaúcho macho, viu? Eita, não teve medo nenhum. Deve ter puxado pro pai. Agora eu vou levar lá pro meu caminhão. Vou ensinar ele a pilotar aquele bicho. Vamos? Certo. Boa. Tudo bem? Podemos conversar? Claro. Em particular. Não te preocupa, Zé. Tô indo pro teu caminhão. Bora, menino. Tchau, bonitinho. Tchau, bonitinho. O que você quer conversar? Você pretende trazer tua família pra morar no caminhão contigo? Não, acho que não. Eles tão no hotel aqui perto. Não tão aqui comigo. Agora, se eu resolver mudar alguma coisa, eu te aviso. Afinal, você é a nossa patroa. E você pensa em casar com a Marisa? Acho que eu vou ter um tempo pra poder resolver isso pra mim mesmo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esse menino vai ter um pai. Não vai ser igual eu. Sem pai, sem mãe. Eu nunca pensei que fosse tão importante pra você ter um filho. Nem eu sabia. Até ter um. Agora, eu não... Não comenta isso, não. Não sei como é que você soube desse segredo, mas... O menino não sabe de nada. Então não comenta isso. Pra deixar, eu não vou comentar nada. Com ninguém. Eu acho que você tava mesmo enganada, gordo. Eu não tô vendo cemitério nenhum por aqui. É, mas eu tinha quase que certeza. Só se a gente perguntar pra alguém, talvez a gente possa conseguir uma informação. Não, você tá certo. Vamos? Vamos. Não, a senhora está certa. Existiu mesmo um cemitério aqui. Que tanto foi usado pelos padres jesuítas, no século XVIII, como pela população. Até há muito pouco tempo. Mas esse cemitério não existe mais há quase 20 anos. E o que foi feito dos túmulos que estavam aqui? Olha, eu acho que eles foram transferidos pra outros cemitérios da região. Ou pela prefeitura, ou pelos próprios familiares. Tá certo. O senhor foi muito gentil. Muito obrigada, viu? De nada. Foi um prazer. Passa a ver. Passa a ver. Já se passaram muitos anos, gordo. Você não vai conseguir achar nada. Mas eu precisava tanto de ter essa certeza, Bob. Certeza de quê, Gorda? Certeza de quê? Bob, você é meu amigo, meu amigão. E eu preciso tanto de desabafar com alguém. Gorda, isso é muito sério. A biga disse pra você que a mãe do Zé Trovão, a Verônica, tá viva. Tinha-se. E disse mais ainda. Disse que a Verônica, mãe do Zé, estava quase morrendo. E você contou isso pra mais alguém? Contei. Contei pra Ana. Mas aí ela brigou com o Zé. E então, eu fiquei sem jeito de falar com ela sobre esse assunto. É, eu sei. Você vai me desculpar, mas eu tô achando essa história toda muito estranha. É, muito estranha mesmo, né? Mas o mais absurdo de tudo isso é que eu não sei nada da Verônica, sobrenome, de onde que ela veio. Eu não tenho nenhuma foto dela. Eu tava pensando esses dias assim, que esse nome, Verônica, pode não ser o nome verdadeiro. Pode ser até o nome artístico dela. É, não pode ser. E a Dolores também não sabe de nada. Não. Não sabe de nada. Pelo menos foi o que ela disse, né? Ah, imagina que deve ter sido muito difícil pra Zé Trovão ter crescido sem saber nada, nada, nada sobre a mãe dele. Foi. Foi muito difícil mesmo. Peraí, Igor. Peraí. Se você não sabe nada sobre essa tal de Verônica, é que você espera conseguir encontrar alguma coisa. Bem, a minha única esperança era de encontrar o túnel da Verônica aqui, ao lado do Dozelino. E você acha mesmo que ela tá viva? Não sei, né, Boro? Não sei. Mas, ao mesmo tempo que eu fico pensando... que a Dolores não tinha motivo nenhum pra ter mentido todos esses anos sobre a morte da Verônica, eu também fico achando que ela podia ter feito isso, sim. Ter mentido todo esse tempo sobre tudo isso. Tá achando mesmo? Tá achando mesmo? Tá achando mesmo. Ah, Dolores, Dolores, Dolores... E você acha mesmo que ela pode ter mentido? Não sei. 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 Eu sei que é difícil, mas... Tenta esquecer o Daniel, Malvino. Não vai ser bom pra sua cabeça você agora querer competir com a Dona Dolores. Não dá, Ana. Eu não vou entregar ele assim de bandeja pra ela, não. Mas é isso que você não tá entendendo, Malvino. Não é você que tá entregando ele de bandeja pra Dona Dolores, não. É ele que tá se entregando. Pode ser, viu, Ana? Mas eu não vou desistir dele como você desistiu do Zé, não. Eu não sei quem tá certa. Se é eu ou você. Mas eu não consigo fazer isso que você tá fazendo, não. Daniel fez alguma coisa pra ela? Não. O que eu acho é que não aconteceu nada. E aí, pai? Alguém lá na cidade soube dizer o nome desse dono dessa firma que tá nas terras da Dona Malvino? Não sei de nada, filho. E ninguém sabe nada. Tô achando muito estranho isso. Nunca ninguém na cidade viu o dono dessa firma. Nunca ninguém soube o nome dele. Eu tô achando cada vez mais que a gente vai ter que arrumar algum jeito de entrar nessas terras e visitar o túmulo do meu pai. Seu Jesus, a gente tá esquecendo de uma coisa. O quê? Não foi seu Biratã que deu a notícia da venda da fazenda quando a Dona Malha morreu? Foi. Pois então, se foi ele que tratou das vendas da terra, ele conhece esse dono. Você tem razão, filha. Ele com certeza deve saber. E com certeza vai ajudar a gente, pô. Assim que ele chegar, vou pedir a ajuda dele. Tomara que ele volte logo. Você tem certeza que a Maria Lua pode ter ido pra Santa Rosa? Eu desconfio que sim. O endereço estava junto com o dinheiro que ela roubou na noite que ela voltou aqui. Você tinha que deixar suas coisas soltas pela casa, Biratã. E ainda mais um papel escrito, telefone da fazenda Santa Rosa. Mas como é que eu ia adivinhar que ela ia roubar minha carteira, Leopoldo? Mas você é tão esperto. Nem dá pra entender como comete um erro tão estúpido. Se você acha que eu tô cometendo falhas, por que você mesmo não dá uma sugestão? Pô, muito bem, Biratã. Eu tenho uma solução muito simples. Eu e você vamos procurar Maria Lua em Santa Rosa. Você quer ir pra Santa Rosa? Não, eu não tô querendo, não. Eu vou pra Santa Rosa. Eu não acho uma boa ideia, Leopoldo. Por quê? Faz muito tempo que ninguém vê minha cara naquela cidade. Ninguém vai me reconhecer. Aí é que você se engana. Eles podem não lembrar do nome Leopoldo. Mas algumas pessoas podem se lembrar ainda do canjere. E por mais que você tenha mudado, sempre há o perigo de alguém te reconhecer. Mas a gente tem que ir atrás da Maria Lua. Não pode deixar ela solta por aí. Não é sabendo que ela sabe. E podendo fazer perguntas sobre a nossa fazenda. É, eu sei disso. Eu acho que o melhor é eu adiar essa minha ida pra São Paulo e eu mesmo ir pra Santa Rosa. Eu te garanto, Leopoldo. Se ela tiver em Santa Rosa, eu encontro ela. Eu canto, Tu cantas, Ele canta. Nós cantamos, Vós cantais, Eles cantam. Bom, agora todos juntos. Eu canto, Tu cantas, Ele canta. Nós cantamos, Vós cantais, Eles cantam. Vamos de novo? Eu canto, Tu cantas, Ele canta. Nós cantamos, Vós cantais, Eles cantam. Ótimo! Vamos, vamos, Tratos! Chau! Ok, not inconformos lá, tá? Chau, chau. Já! Já! Vós needed바� Então, gostou da aula? Gostei, gostei É, gostei muito, viu? É Será que Será que eu podia te fazer uma pergunta? Claro É É Você Eu Você não quer dar aula pra mim? Pra tia É Porque Você sabe o que é? Eu não sei nem ler nem escrever direito, sabe? E aí eu Eu queria aprender a estudar E nunca deu tempo Porque a gente sempre fica aí viajando, sem parada Cada vez a gente tá num lugar diferente E aí eu Eu vendo assim aí Explicar pra criançada Me deu uma vontade de De aprender a ler Né? De aprender a ler melhor Um pouco Eu queria ver se você podia dar umas aulas pra mim Pelo menos enquanto a gente estiver aqui Enquanto a caravana estiver aqui nessa cidade Eu podia vir aqui sempre E você dava aula pra mim É Olha Eu sou minha cabeça dura, viu? Mas eu juro que eu vou me esforçar Eu vou fazer força pra aprender rápido e direito, viu? Olha, essa lição de hoje Eu até já aprendi Eu canto Tu cantas Ele canta Nós cantemos Eu vou cantar Eles cantam Olha, você pode também pensar que eu tenho vergonha de ficar aqui perto dos teus pequenininhos Mas eu não tenho vergonha não Porque eu também sou meio pequenininho, né? E quando eu quero aprender uma coisa Eu faço força mesmo Eu não me importo deles ficarem achando ruim de eu estar aqui no meio deles Viu? É Entra então, professor Qual é a tua resposta? Pode É claro que tu pode voltar aqui como tu quiseres, Natinho Oh, Andorinha, isso não é pra tocar, não Isso é pra beber Andorinha, já que tá um pouco cedo Que tal se a gente tivesse uma passada lá no Bar das Chinas? Nunca gostei dessas coisas, não, irmão Além do mais, já tô comprometido com o Albinha já A gente podia só dar uma passada lá Pra eu rever essa belezura É uma China chamada Marlene Sei não, Lomar Se o Albinha souber, é capaz do nosso amor de tudo por água abaixo Ô, obrigado, hein? Valeu, hein? Até a próxima Obrigado pelo descanso, hein? Obrigado É com Deus Andorinha, a gente podia passar lá com quem não quer nada Aí você via essa China que eu tô te falando Deixa eu ver que mulher Tá bom Ah, é assim que o pião fala? Mas com uma condição, Lomar Eu vou lá só ver Pelo amor de Deus Não tá nada pra Albinha, não Se ela souber que eu fui na casa de mulher de vida fácil Aí nosso amor vai tudo por água abaixo, acaba tudo Esse é o Andorinha que eu conheço Que é o macho Vamos lá Dá só pra olhar Tudo, ok? Eu não vou falar nada Ok? 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 Amém. 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 E o pior, que ela não me disse nada. Não me deu explicação nenhuma. Nenhum. Nunca fiquei ainda mais mal agradecida. Eu vou falar com ela. Ela vai ter que me explicar essa história direitinho. Quem é que ela pensa que é pra me enganar desse jeito? Não se preocupe, Ana Maria. A Marlene só sai daqui quando eu mandar. Uma morta. Que ideia é essa, Marlene? Que ideia é essa? Você tá pensando que eu sou algum trouxa? Tá afim de me passar pra trás? Não, Rodrigo. Não. Eu não tô querendo te prejudicar não, Rodrigo. Eu só tô querendo ficar longe dessa cidade por uns tempos. Mas que história é essa, hein? Que história é essa? Tu te lembra daquele guri que a gente viu no desfile? Que que tem ele? Por acaso tá de cacho com ele? De cacho o quê, Rodrigo? Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. E eu só quero sumir dessa cidade durante o tempo que não tá aqui, Rodrigo. Ah! E tu pensa que eu vou viver de quê enquanto tu estiver fora, hein? De quê? Por favor. Por favor. Eu tô te pedindo, Rodrigo, por favor. Não deixo, não. E tu toma muito cuidado comigo, Marlene. Tu não te esquece que eu te encontrei na estrada te oferecendo pra qualquer homem por um prato de comida. Tu e aquela velha. E se tu me cansar muito, é pra lá que eu vou te devolver. Pois eu preferi pra estrada. Eu prefiro ser mulher de estrada a minha vida inteira do que ficar aqui e desgraçar a vida do meu irmão. Tu prefere, é? Tu prefere voltar pra estrada, é? Tu prefere, é? Tu prefere voltar pra estrada? Pois tu vai voltar. Tá pensando o quê? Fala comigo, hein? Fala comigo, hein? Fala comigo! Fala comigo! O que é que é? Fala comigo! Voltou! Que bom que tu voltaste. Pelo jeito, gostaste de nossas prendinhas. E trouxe até um amigo. Andorinha. Que tão bonito que é, parece até um ángel. Eu queria saber daquela China com quem eu fiquei. A Marlene. Onde é que ela está? Volta! Se solta agora! Tem que apanhar! Vá que é bolsa! Volta pra estrada! Volta! No momento, ela está tendo uma conversinha com o seu patrão. Mas já volta, já, já. Ma, vambora daqui, vamos. Tão cedo? Tu quer ver estrada? Vai! Vai! Para! Anda! Anda! Para! Cala a boca! Cala a boca! Tem que apanhar pra aprender a respeitar teu águas! Para! Marlene! 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 Obrigado.